Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp Você está ouvindo Oxigênio Olá, meu nome é Milene do podcast Minuto da Química e gostaríamos de parabenizar a temporada do Quarentena Então eu fui maratonando, vendo todos os outros episódios e eu achei muito incrível, muito prático o jeito que a Carol explica, dá pra entender super bem coisas que eu não entendo agora É legal ver que tem uma produção com uma qualidade técnica muito alta e ainda por cima traz um viés científico então tem entrevistas com especialistas nas áreas, de acordo com cada episódio e esclarece bastantes pontos e traz até alguns que a gente não sabia muito Também pela criatividade e contextualização nos episódios falando sobre ciência, política, saúde com base nesse contexto que estamos vivendo de pandemia Muito bom, Quarentena podcast Passam mais! A série que você ouve agora surgiu em meio às medidas de distanciamento social em um cenário sem precedentes da doença covid-19 No primeiro episódio, tratamos exatamente dos anseios e dificuldades de mudar as atividades presenciais para o remoto No segundo, trouxemos alternativas para colaborar com as pesquisas em andamento sem sair de casa Já em nossa terceira produção, comentamos dos cuidados necessários com a população idosa considerada de risco para a doença No quarto episódio, nos dedicamos a mostrar um pouquinho do trabalho dos cientistas que estão por trás dos estudos das vacinas e o levantamento de dados Agora, chegamos ao último episódio Bem quando o Brasil ultrapassa a triste marca dos mais de 115 mil mortos pela covid-19 Você está ouvindo Quarentena Eu sou a Carol E no episódio de hoje falaremos sobre as despedidas A obra A Hora da Estrela, de 1977 marca o último romance de Clarice Lispector na qual a morte e a despedida são questões presentes A escritora ucraniana naturalizada brasileira também inclui nessa narrativa o seu próprio adeus ao falecer em 9 de dezembro do mesmo ano no Rio de Janeiro Conforme a escritora registra no começo do livro a história acontece em estado de emergência e de calamidade pública Novamente, uma calamidade se repete e com ela o assunto volta à tona As mortes trágicas, as despedidas incompletas e o luto O Lucas Barbosa, que fala com a gente, é psicólogo, especialista em luto e desenvolve um projeto chamado Guarda-chuva que trata de oferecer suporte sobre esse processo Para início de conversa Afinal, o que exatamente é o luto? O luto pode ser compreendido como uma reação à perda de algo ou alguém Nos afeta em todo aspecto da nossa vida biopsicossocial A gente tem alterações biológicas sono, apetite o modo ao qual a gente vai reagir a algumas coisas no nosso ambiente acaba sentindo maior intensidade de alguns sentimentos da tristeza, da raiva, da culpa, de como a gente vai compreender nosso mundo, né? A nossa nova realidade que se apresenta e também nos aspectos sociais onde a gente interage, né? De como as pessoas vão chegar para a gente se elas sabem como nos ajudar se elas sabem como se comportar adiante a essa nova questão, hein? E aí o luto é um processo universal, né? Um processo universal e seu viver é particular muito singular Todo mundo, né? No planeta vai passar por um processo de luto, né? A gente tem uma ideia de que a morte é a única fonte ou natureza para luto Só que se a gente tem diversos tipos de perda a gente vai vivenciar o processo de luto Então, é um processo que vem para que a gente possa aprender a lidar com a ausência E aí tem muitas perguntas e dúvidas, né? Será que só eu sinto isso? Será que é só comigo? E a gente sempre vai dizer que sua experiência de luto é sua experiência de luto E é importante que seja experienciado, vivido, sentido E o luto acaba um dia ou é algo que carregamos para sempre? Quem vai me dizer isso é o próprio enlutado É o sujeito que se comporta Então, vamos olhar a história dele Como foi a história dele lidar com perdas Será que ele já vivenciou isso anteriormente? Lógico que nunca é igual Mas se teve ali já uma perda Como foi? Quem acolheu? Quem estava do lado? E a saudade será experienciada em todo o processo do luto Nesse, entre aspas, para sempre Essa questão, embora natural no percurso da vida Traz à tona o desconhecido Como escreve Clarice no livro Assim como ninguém lhe ensinar um dia a morrer Na certa morreria um dia Como se antes estivesse estudado de cor A representação do papel de estrela Da mesma forma, não existe manual de instruções Para lidar com o que sentimos Ao perder alguém muito querido Fazendo com que as pessoas enfrentem essa situação De diferentes formas Mas é preciso tomar cuidado Pois o processo de luto pode, inclusive, se agravar É o que conta o Lucas Sobre o chamado luto complicado É importante a gente enfatizar Na nossa história Na literatura E é importante a gente olhar a história Para a gente não repetir algumas coisas Que o luto Ele já foi considerado patológico Se receitava medicamentos Porque as pessoas Acreditavam-se que as pessoas morriam Por conta do luto Afinal, a gente sabe que o luto Ele afeta o nosso funcionamento Ali do organismo Então, o apetite O sono E isso implica que Havia adoecimento Porque não se alimentavam Só que a gente tem que saber Que luto não é doença Então, a partir dos anos 90 A gente começou a ver O denominado Hoje, luto complicado E aí, hoje, a gente não tem um consenso Sobre esses critérios diagnósticos Uma discussão também muito maior Sobre as vantagens De se ter um diagnóstico de luto complicado Como forma de garantia De tratamento E para o enlutado saber O que ele sente Tem nome e tem tratamento A gente também não vai determinar Pelo tempo A gente sabe que no mínimo Quatro estações Desse processo de luto A gente vai passar Outono, inverno, verão, primavera Porque é um ano Que pode aparecer Sentimentos muito intensos O primeiro ano sem Sem a pessoa Naquele nosso ambiente Interagindo com a gente Então, como que eu posso Identificar e saber Que eu estou num luto complicado A gente sabe que Voltar o que era antes Não tem como A gente já passou Por um evento estressante Um evento traumático E a gente sempre vai olhar O que aconteceu E como você lida com isso Quem é sua rede de apoio Então a gente vai olhar Fatores complicadores Para o processo do luto Com a pandemia Do novo coronavírus E as medidas De distanciamento social Recomendadas Pela Organização Mundial da Saúde A OMS Os rituais de luto Precisaram ser Ressignificados Despedidas sem abraços E muitas vezes Sem nem mesmo Ver os rostos Dos entes queridos Parecem marcar um vazio Nas famílias Atingidas pela doença Lucas Como essa situação Tem afetado O emocional humano Em um momento Que já é considerado De muita sensibilidade Tudo mudou Nossas relações mudaram Ou seja O mundo que a gente conhecia Não existe mais E com isso também A gente tem que Se adaptar A essa nova realidade Que se apresenta O luto Ele é um processo dinâmico Exige afeto Companheirismo Auxílio E não ter esses recursos Pode gerar Maiores estresses Para o enlutado Então se há possibilidade De ligação Ligue Manda uma mensagem Às vezes a gente acha Que incomoda E é importante mostrar Que a gente se importa Dar um novo sentido E novos rituais Não é fácil Então o luto Mais do que superar Mais do que se adaptar É se reinventar E essa reinvenção É constante Lógico que o velório É o recurso Que a gente tem E que a gente sabe Que é esse momento necessário Para a gente compreender O que está acontecendo Desse choque inicial Que a gente tem Diante da perda E ter a ausência Desses rituais Desse afeto Desse abraço Dessas reuniões familiares Pode ser um fator Complicador Então a gente vai ter Que se reinventar De como a gente Vai fazer isso Então deixar um bolo Na porta da casa Da pessoa Ligar Manda uma mensagem Essa situação Essa ausência Vai afetar De forma significativa No sentido De que as pessoas Não estão podendo Expressar O seu pesar Mas algumas estratégias Podem ser adotadas Para amenizar A dor do luto A melhor estratégia Que a gente pode adotar É falar sobre Parece paradoxal Mas a gente tem que evitar Evitar Então assim Quando a gente perde A gente passa a evitar Os ambientes Que a gente tinha Em relação comum Com a pessoa Então assim Rede de apoio Quem eu gosto De conversar Quem eu me sinto acolhido Quem pode me ajudar Nesse momento Você pode estar tudo Mas não estar sozinho Essa ideia Que a gente tem De estar só É porque a gente Não compartilha Então a gente Tem que compartilhar Falar é a melhor solução Para todas as coisas Às vezes Falar da morte É um tabu De outro lado Algumas culturas Enxergam a morte Como uma celebração E há ainda Culturas Nas quais a morte Passa em silêncio Por que então lidamos Com essa informação De formas tão diversas Quais as influências A Letícia Carvalho De Mesquita Ferreira É doutora Em antropologia social E professora Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Ela conversa Com a gente Sobre essa questão Talvez um primeiro ponto Importante a considerar É que a morte É um evento Da vida Da biografia Dos sujeitos Que evidentemente Vai ser experimentada De formas diversas Em contextos Socioculturais Diversos Maneiras de ritualizar A morte Maneiras de De ocultar Esse tema Com tabus De diferentes ordens Isso são Algumas das maneiras Possíveis De lidar com esse evento E o que eu tenho De estudo Sobre o tema Foca muito particularmente Na maneira como As ditas sociedades Ocidentais Modernas Lidou historicamente Com a morte Em que a morte Foi se tornando Algo medicalizado Hospitalizado E a gente Produziu O que o Norbert Elias Chama de um certo Afastamento Da morte Para os bastidores Da vida social E o que acontece Para ele É o que ele chama De um processo De reprodução Da solidão Dos moribundos A gente foi afastando Ao longo do tempo Os moribundos Aqueles que estavam Que considerávamos A beira da morte Ou aqueles que estavam Vivendo os processos Da morte E do morrer Essa é uma maneira De morrer E uma maneira De lidar com a morte Que evidentemente Vai variar Cada contexto Segundo religiões Crenças As mais diversas Mas é uma maneira Que a gente pode pensar Que acaba sendo Geral Nas sociedades Contemporâneas Urbanizadas É essa maneira Solitária Medicalizada Que foi dada Para a morte E para o morrer E que gera Um certo tipo De solidão E que afasta Os corpos Daqueles que são Moribundos Daqueles com quem Ele viveu Suas vidas E uma das coisas Interessantes Que esse modelo De morte Carrega É uma certa ideia Sobre a vida Que a gente tem De que a morte Vem ao final De um processo A morte vem Depois do envelhecimento Então a gente pode Esperar uma certa morte Pensada como parte Do curso natural Da vida Isso faz com que Se a gente espera Que a morte aconteça Para aquele que já Envelheceu E que já viveu A vida toda Isso é isso que faz com que Interrupções bruscas Da vida Mortes por acidente Mortes por situações Absolutamente inesperadas Isso rompe Um curso esperado Como natural Para a vida E para a morte E isso gera Uma desestabilização Claro E sentimentos Muito ambivalentes E difíceis De lidar Diante da morte E do morrer Com a pandemia Vários situais De despedida Foram interrompidos Ressignificados Ou nem mesmo Concretizados Letícia É possível prever Fenômenos Que surgirão Em nossa cultura A partir dessa Realidade de hoje Então acho difícil Fazer qualquer tipo De previsão Mas acho importante Marcar isso Que a pandemia É um desses momentos Que interrompeu Alterou Deslocou As nossas formas De esperar Ou de atribuir Alguma previsibilidade Para a vida Tanto que o grupo De risco principal Era dos idosos Isso faria Equivaler Então a morte Estaria vindo Para quem A gente já esperaria Que ela estivesse próxima Que são os mais velhos Ainda assim Com os números alarmantes Que a gente vê no Brasil A gente sabe Que a morte Se apresenta Não apenas Para os grupos De risco E isso surpreende Isso coloca Já em suspensão Para qualquer pessoa Suas expectativas De continuidade Da vida De previsibilidade Então acho que Isso já é um dado Importante da pandemia Outro É o fato Da gente ter Tido que alterar Os rituais De despedida Eu acho que isso Por si só Já é uma questão Para a gente pensar O manejo Desses corpos Tem sido objeto De interessantes Reflexões De cientistas sociais Como isso tem sido Gerido pelo Estado Como isso tem sido Gerido nos hospitais Nos institutos Médicos legais E o que Que isso carrega Em termos de Desigualdade Mesmo na gestão De corpos Vivos e mortos No Brasil Por um lado É um tema interessante Mas por outro Acho que a gente Pode pensar Que independente De conseguir Ou não Prever O que Que vem Daqui Por diante Em termos Do luto E das nossas Práticas De luto Acho que a gente Tem que olhar Para o presente E tentar entender O que Que tem sido Produzido Como saída Como alternativa Para se lidar Com esse número Absurdo De mortes Em termos Coletivos Mesmo E com a Continuidade Da vida Que relação É essa Entre a gente Continuar Seguindo Ao mesmo tempo Em que a gente Ouve todos os dias Um número Crescente Impressionante De mortes Diárias O narrador Da história Conta a experiência De Macabea Ao perder Sua tia E as implicações Do acontecimento Na vida Da personagem Na vida real A covid-19 Já proporcionou A algumas pessoas Experiências Similares Mas com uma Despedida Silenciosa Sem abraços Sem reunião Quem conta Esse relato Para nós É a Helena Aqui da equipe Do Oxigênio Eu perdi Meu avô Em julho Na verdade Ele faleceu No dia 3 De julho Ele deu entrada No hospital No dia 2 E o médico Já disse Que era uma situação Muito grave Provavelmente Seria muito difícil Ele se recuperar Como meu avô Não faleceu Por covid A gente conseguiu Fazer o velório Nós reunimos Toda a família E só os amigos Mais íntimos Para evitar Ao máximo possível A aglomeração Mas todos Ficamos distantes Um dos outros Com máscara E sem os abraços O que foi muito difícil Principalmente Vendo a minha avó Sofrer Porque tinha perdido O marido Perder alguém Que a gente ama É sempre difícil Mas é muito pior Numa situação Em que a gente Não pode se abraçar Como ele era muito Conhecido na cidade Em outra ocasião Com certeza O velório Estaria lotado Cidade pequena Todo mundo se conhece Cresce junto E não foi Do jeito que a gente Imaginava A despedida Eu ainda sinto Eu ainda sinto uma sensação De uma irmã Ela passou mal Foi para o pronto-socorro E em duas horas e meia Ela foi a óbito E foi uma experiência Muito dolorosa Muito inusitada Eu quis arrumar O vestido mais bonito Que ela tinha Para vesti-la Para a gente Se despedir dela E não foi possível Eu vi assim Não adianta Ela vai ser colocada Num saco preto E o caixão Vai ser lacrado E ela não morreu De covid Foi um velório restrito De uma hora e meia Aquele caixão Realmente lacrado E junto com esse caixão Lacrado Foram muitos planos Muitas coisas Que combinamos de fazer Mas a gente tinha Combinado de fazer Uma tatuagem Eu, ela E outra irmã As três Marias Eu acho que Essa pandemia Esse momento Ele nos rouba A possibilidade De sonhar Então é importante Que a gente tenha Um espaço Para poder falar Sobre isso Para ajudar Eu tenho mais uma pessoa Da família Que está na UTI Com covid Aí sim com covid E espero que ele Se recupere brevemente O contato com ele Por enquanto É virtual Por videochamada Sou psicóloga Eu trabalho com Pessoas que estão Procurando ajuda Nesse momento Com ansiedade Com pânico E com perdas Eu não imaginei Eu não imaginei que eu fosse Passar por isso Também Ao contar a história Pessoas que perderam Pessoas que perderam Seus entes queridos Perderam seus familiares E amigos queridos Por causa dessa pandemia Toda a nossa solidariedade A vocês Estamos juntos Mesmo cada um Na sua casa Nessa nossa despedida Em um abraço virtual O meu nome é Carolina Sotério E essa foi a série Quarentena Música 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 Legenda Adriana Zanotto